Oi gente, aqui é o João Moreno Alô amigos, aqui quem fala é o Mariano Depois de cantar 20 anos ao lado do João Mineiro Agora estou cantando com o meu filho É isso aí E hoje preparamos para vocês o modão do Gilberto Gilmar Nossos grandes amigos de Gilberto Gilmar Vamos reviver esse modão aqui Deixe seu like, seu comentário Se inscreva no canal Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grades de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que fiz Ninguém eu matei Meu nome eu não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirei daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Oh, paixão, hein? Oh, paixão, hein? Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado A dor A dor A dor Amém.